Meu Deus, esses caras aqui tem volta, que saco Meu Deus do céu, esses caras milita Tem uns caras que estão todos todos Sim, não sei porquê Só porque não é da foto Olha isso, mano, onde que a gente caiu em pique, olha Olha o tanto desse lado que tem, olha Caretão, metade de Capitão Pique, que casinha Né? Não tem lugar pra cair no arroz Só pique Pique, pique É isso Mil É, mil Cota É, e metade de Capitão Mas tipo essa cidade aí, pequenininha, não tem Né, mano Pique fica safe porque é o centro do mapa, né Mas então, se não fosse o meio do safe, garanto que pique também não faria safe Tá louco, eu não acho Eu não acho arma Eu não acho arma Eu não acho Eu não acho arma Ai, mano, que saco Ai, tem um cara comigo aqui, ó Se tu puder me ajudar Aqui, comigo? Sim A moco? A moco Cadê a moco? Cadê a moco? Você derrubou com que arma? Hã? Pfff Eu achei que ela lança por causa das balas, velho Eu achei que ela lança por causa das balas, velho Meu Deus, mano Lá em baixo, lá em baixo Eu não sei o que deu que eu não consegui finalizar o meu kill Ah! Nossa, eu me agachei na hora certa, velho Mano, o cara é um lixo da dobra, ele me matou porque eu fiquei parado, sem zoeira Ele me matou porque eu fiquei parado Mas você atira nas piores horas possíveis Eu aqui com 20 de vida, uns caras na frente e uns caras atrás e atira Eu aqui com 20 de vida, uns caras na frente e uns caras atrás e atira Entramos de perto Mas tem mais, tem mais Tu não vai pegar o jipe, né? Ah, eu achei que ele tava... Ah, tocou Olha, é incrível, velho Olha o jipe aí Ah, se ele é voltado, você vai ter que derrubar porque eu tô em cover aqui Eu tenho uma gel também Quer ruxar no cara aqui debaixo? Ele tá no aberto ali Papada morta aqui debaixo Onde que tu matou o outro? Ah, aqui dentro Nossa, quanto que... Tem mais ou não? Tem mais ou não? Uf... A deia pedir pra levar a capa, né? Tem kit? Tem kit? Tem kit? Não Então pega aqui, ó Tá aí, né? Pega kit aqui, cara Misericórdia Misericórdia Os caras nunca tem bala, né? Nunca que tu Os caras nunca tem bala Tu tem quantas balas? Tem quantas balas? Eu tô falando de espaço Hã? Tô falando de espaço Mas não para de surgir a gente Onde que tá? Achei Já é... Ai... Eu achei que era só um... Eu tive que pular aqui Eu vou matar eles pelo lado Fica aí, fica aí, fica aí em cima Fica aí, fica aí em cima Eu não estou obrigada a levar dano Eu não levo Fica aí em cima Quem? Aqui? É bueno Saúde Tá mais estourado que não sei o que esse anfibio aí Não, então estourado? Eu vou pegar essa grosa Vai de perto da minha grosa Não vou nem usar o kit Deixa eu tirar outro, pô Nossa, tem outra grosa Bala de lança Eu vi Por que que esses caras tem uma linha de pegar a bala de lança e não o lança? Sim, ele pega pra ninguém pegar Ele falou Então Não, eu joguei kit, tem que ler mesmo Sabe quando você vai deslizar pra ver quantas coisas você tem? Então Eu tenho oito Dupei quatro Pegou? Olha, que tá lá embaixo em quatro Eita Não vou papar Ah, Bruno, vai pagar, Bruno O papo tem aquilo que não é minha Papou? Não mente Eu ia matar o cara se eu for lá e papou Não Por que a gente tinha mandado uma de bala nele? Não, não é Não é Mas é pra parar isso O que significa? Olha a cara em cima Você desceu aí, nada errado Mano, a gente ficou numa situação muito ruim Porque se tiver a cara em cota, a gente tá ferrado Não vai, né homem? Ou eu vou ver se eu mato... Ah, não Melhor a gente pegar safe Eu também tô safe Só que agora que vai fechar o safe Quero ver no que vai fechar Vamos, vamos... Eu vou ir pela negativa, vem Tira em mim pra ti A gente vai pegar a safe Tu tem quantas já? Um Eu tenho duas, tá de boa A safe tá ali em cima A safe tá aqui em cima, então ferrou Ai, que é negativa deles Coloca já, coloca já, coloca já Para, meu Tu tem que ir de Bruno Boa, aqueles que eu te dei, né? Olha a cara em cima, Bruno Boa, papou Aqui Uhum Não, fica aqui E eu vou no outro Ô homem Eu falei que eu vou Trabou tudo Trabou tudo Trabou tudo Nossa, mano, minha tela congelou de uma forma Mano, acho que não apareceu no vídeo Porque foi muito estranho, velho Mano, nossa Trabou demais Do nada, minha tela congelou Eu sou assim, ó Do nada, eu voltei no gás Consegui matar o cara ainda No vídeo deve ter aparecido movimentando Porque pra mim, congelou totalmente E eu apareci matando ele Ah, mas bom, galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Se você não viu no canal e gostou do canal Se inscreva E até o próximo vídeo De Jogando Hora do Rush